A amamentação ou o período de resguardo ou pessoas do sexo masculino que estão numa fase de transição, por exemplo, para a vida adulta em determinadas sociedades. Então, nossa rotina diária é marcada pelo rito. Seja um rito de dar um bom dia, de agradecer, seja um rito de almoçar, de jantar, de fazer uma refeição. Então, todos os momentos, praticamente, da nossa vida, seja uma área urbana, uma área rural, uma sociedade tradicional, uma sociedade industrial ou pós-industrial, as pessoas têm dentro da sua rotina, marcadamente, essa passagem de tempos e espaços. Então, a maneira como você se dirige a uma pessoa que ocupa um cargo público ou dois de artes de aula com isso, ela não vai receber o mesmo tratamento de que um colega de trabalho, por exemplo. Então, essa hierarquia social, ela vai ser obedecida dentro de uma determinada organização. Por exemplo, é um setor baseado na hierarquia militar, não vai haver questionamentos. E o tipo de cumprimento, o tipo de manifestação que é feita, de uma patente menor para uma superior, ela marcadamente estabelece essas questões, esse espaço dentro de uma determinada sociedade, um determinado uso social. da mesma maneira também relacionado à sociedade, que há grupos, melhor dizendo, grupos sociais de caráter religioso. Então, a hierarquia e a maneira como você se posiciona, sendo suba o pé, em relação ao seu superior, é diferente do que se fosse no mesmo nível dentro dessa hierarquia social. Então, o risco, ele é muito comum na nossa vida, embora nem sempre nós tenhamos consciência sobre isso e nem tenhamos reflexões e interesses sobre essa questão, sobre essas práticas. Mas, isso é muito importante em termos, tanto da situação de trabalho, como na vida, como um todo, em relação a aspectos religiosos, aspectos educacionais e uma série de outras realidades da sociedade humana. Além disso, há uma característica muito forte da cultura e a característica é que marcadamente ela é simbólica. Ou seja, nós atribuímos determinados valores e representações àquilo que nós consideramos dentro da nossa cultura. Então, há determinados símbolos e símbolos que diferenciam em determinadas culturas. Então, se por exemplo, em uma sociedade o branco significa o uso, para outro significa a paz. Se o vermelho significa em determinada situação, em contexto, que é a paixão, em outro significa ferido. Ou em outras situações particulares, significa que é a venda de açaí. Então, de acordo com a sociedade, de acordo com o grupo social, essa questão do significado, ela apresenta um traço mais ou menos forte. Portanto, essa questão da arbitrariedade, ela também deve ser enfatizada na sua percepção. Então, se você tenta compreender uma determinada cultura, é importante chamar a atenção desse aspecto. Ou seja, significa dizer que os valores de uma determinada cultura, elas não necessariamente são os mesmos valores para várias sociedades. Então, citando um exemplo de uma determinada empresa de alimentação, uma indústria ligada a lanches, ela tem uma característica de que ela se apresenta em vários países. Portanto, é uma rede internacional. Mas ela tem que se adequar, se ela quiser ser feita, ela tem que se adequar aos valores e às tradições de determinados costumes de países e sociedade. Então, se um país não aceita o consumo de carne bovina, é lógico que não haverá o crescimento de lanches com a carne bovina e é necessário fazer uma adaptação. Por outro lado, também ocorre em países de não aceitar o consumo de carne suína. Portanto, deve-se evitar, nesse caso, oferecer esse tipo de alimento. E outros, às vezes, até no modo de preparo, onde a comida pode se tornar uma empurra, dependendo da maneira como ela é trabalhada, como ela é manipulada, como ela é preparada. Então, dependendo de como você vai tratar essa cultura e qual o objetivo de lidar com essa questão da diversidade, é importante chamar a atenção por aí, principalmente se for tratar em termos de culturas ligadas à urbanização, à corporação e a qualquer outra que remeta a esse aspecto de grupos sociais. Então, de um modo geral, a interação que existe em relação às pessoas, ela deve levar em consideração que há essa diversidade. Portanto, além desse aspecto simbólico, um outro elemento que deve ser chamado de atenção é que existem as representações sociais e de que também as pessoas têm discursos e falas sobre as suas realidades. Então, todo ser humano tem a capacidade de produzir a sua fala sobre a sua realidade. Isso faz parte e herente ao ser humano, mas isso geralmente vem impregnado com aquilo que a pessoa aprendeu e que seria o certo e errado na sua própria cultura. E mesmo que é presente de modo crítico, ele traz consigo essas concepções. Então, as representações que nós fazemos sobre a nossa cultura e sobre as demais culturas também são marcadas dessa maneira. Então, os discursos e as falas, as representações, elas justamente tragam isso. Então, a realidade, ela na verdade não é uma coisa única. Ela faz parte de um contexto, ela faz parte da percepção e ela faz parte de representação. E a partir, então, quando nós verificamos, tentamos entender e explicar porque que o ser humano, apesar de ser, compor uma espécie única em termos biológicos, mas em termos da própria cultura, ele é bastante diversificado, bastante diverso. Então, além de ser um indivíduo que não é representado, que não pode ser marcado de maneira igual em relação ao seu semelhante, mas ele também traz essa questão ao seu próprio grupo social. Então, significa dizer o quê? Que os seres humanos, eles têm uma capacidade ilimitada de criar a solidariedade e a cultura. Os grupos sociais têm essa capacidade. Então, nós temos culturas e culturas. Portanto, ninguém tem culto totalmente. Ninguém tem cultura conforme determina o espírito e o senso comum. A psicologia traz, portanto, em ser bolso teórico, essa questão de que a sociedade humana produz cultura. E aí, nós teremos várias culturas, culturas mais agentes e outras internas ao grupo social. Então, você participa de maneira diferenciada também. De acordo com o sexo, de acordo com a idade, de acordo com a sua parte social, de acordo com a sua identidade. Então, você, mesmo sendo uma pessoa jovem, você dificilmente participa da mesma maneira, tendo um grupo do sexo masculino, participando de todas as atividades do sexo feminino e do sexo. Mesmo sendo a mesma parte social, você não participa de todos os elementos e atividades de determinada faixa etária. Ou seja, o grupo como geracional de diversos sexos. Além disso, há diferença também em relação às situações mais específicas. Em relação à cidade, em relação ao país, em relação à região. Então, há várias culturas. Portanto, a gente pode também considerar, de acordo com a própria percepção da psicologia, que há as subculturas. Ou seja, que há diversas culturas internas à cultura mais abrangente. E aí, não é caso destacar ainda essa cultura, por ser considerada cultura organizacional, que é a cultura de determinadas organizações. Então, há particularidades inerentes a esses grupos sociais. Às vezes, acaba sendo a pesquisa delas da sua beleza. A gente cura aqui também. E e ainda ainda hoje, você vai conseguir ter passados homens. Então, o grupo 2. O grupo 3.